Se você, assim como eu, também ama gatos, talvez esse origami seja pra você. Eu gravei esse tutorial com um sorriso no rosto do começo ao fim, de tanto que eu me diverti fazendo esses gatinhos. Use a sua imaginação escolhendo as cores. E para fazer, vocês vão precisar de 8 quadrados de papel. Para esse vídeo, eu usei quadrados de papel 15x15 e eu achei que ficou num tamanho bom. Vem contigo, que eu já vou começar. Eu vou fazer o primeiro gatinho e depois eu mostro como fazer o encaixe para formar a mandala. Comece dobrando nosso quadrado de papel ao meio na diagonal, fazendo assim em vínculo. Dobre de modo que as bordas de baixo toquem o vinco central. Vire o modelo do outro lado. Dobre de modo que as bordas de cima, tanto da esquerda como da direita, toquem o vinco central. Vire o nosso modelo mais uma vez. E dobre essa ponta para trás, na linha indicada. Dobre bem rente a borda da camada de cima. Reforce bem esse vinco e desdobre. Agora, dobre a ponta de baixo, de modo que ela encoste no meio do vinco que fizemos no passo anterior. E mantenha dobrado. Veja onde será feita a próxima dobra e vire o nosso modelo do outro lado. Dobre bem rente a borda de baixo e desdobre. Repita no outro sentido, desdobre. Com esses vincos prontos, dobre os dois ao mesmo tempo, de modo que as bordas se encontrem no meio, fazendo uma barbatana. Fazendo assim mais dois vincos na base da barbatana. Dobre para cima e para baixo, apenas para reforçá-los. Em seguida, enfie o dedo no meio da barbatana, abrindo ao meio. Notem que existem mais dois vincos prontos. Apenas dê uma reforçada neles. E em seguida, dobre ao meio, fazendo mais uma barbatana. E para terminar, dobre ela para cima, fazendo assim o rabo do nosso gatinho. Vire o nosso modelo do outro lado e abra a parte da frente. Dobrando-a ao meio em seguida. Ainda nessa parte, vamos apenas dar uma arredondada nesses dois cantos conforme indicado no vídeo. Feito isso, volte a fechar a parte da frente. Está quase acabando. Para fazer as orelhas, dobre conforme eu mostro aí no vídeo. Não existe uma medida exata. Apenas maneire no tamanho para não ficar muito grande. Para finalizar o nosso primeiro gatinho, dobre apenas o topo para trás. Fazendo assim, vai dar um efeito muito legal. Fazendo com que as orelhas fiquem apontadas para frente. Só esse gatinho por si só, eu já achei muito legal. Aqui, fica a critério de cada um. Fazer ou não o rosto de cada gatinho. Como também a escolha das cores. Fica ao seu critério. Eu vou pausar esse vídeo e já mostro como montar. Para montar, é só encaixar o rabinho com cuidado. Se estiver difícil, desdobre um pouco o gatinho da esquerda para afrouxar um pouco da entrada. Vai encaixando os oito gatinhos até fechar a mandala. E é com muita alegria que chegamos ao fim de mais um tutorial de origami. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Obrigado pelo seu tempo. A cada semana, o canal Dobradura de Papel vem crescendo em número de inscritos. Em visualizações. Em horas assistidas. E de coração, eu só tenho a agradecer a vocês que me assistem. Aquele forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.